A noite estava bela, a lua quase dourada. Ali no campo eu e ela, e não se via mais nada. A respiração breve, as ancas expostas. Eu tocava de leve a pele de suas costas. Não sabendo começar, olhei o seu corpo esguio e resolvi aclariciar o seu ventre macio. Eu estava assustado, o meu coração forte batia. Enquanto era de bom grado, as suas firmes pernas abriam. Vitória, 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 eu consegui. Tudo logo melhorou. E dessa vez, o líquido branco jorrou. E quase o saio de maca. E foi assim a primeira vez que eu tirei leite de vaca. Você estava pensando besteira, né? Mente poluída.